Obrigado. Fica aberta a sessão. Presidente, tem matéria para ser lida. Ao primeiro secretário para a leitura de matéria. Requeremos com fundamento na letra B do inciso 1 do artigo 192 do regimento interno dessa Câmara Municipal de Nimeira, que o projeto de resolução 27 de 2017, de autoria da mesa diretora, que dá nova redação ao caput dos artigos 147, 155, parágrafo único do artigo 156, caput e parágrafo único do artigo 158. Caput do artigo 161. Acrescenta o inciso 5 ao artigo 161. Altera a redação do parágrafo 5º do artigo 208, artigo 245, artigo 276, parágrafo 4º do artigo 298 e o artigo 314 da resolução do número 44, barro 92, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Nimeira, o qual deverá tramitar sobre o regime de urgência especial, conforme dispõe os artigos 190 e as seguintes do RICML. Regimento interno da Câmara Municipal de Nimeira. Justificativa. O projeto de resolução 27 de 2017, de autoria da mesa diretora, que dá nova redação ao caput dos artigos 147, 155, parágrafo único do artigo 156, caput e parágrafo único do artigo 158, caput e do artigo 161. Acrescenta o inciso 5 ao artigo 161, altera a redação do parágrafo 5 do artigo 208, artigo 245, artigo 276, parágrafo 4º do artigo 298 e do artigo 314, da resolução número 44, 92, que se dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Nimeira, necessita de regime especial de tramitação, pois é matéria de relevante interesse público, razão pela qual requer aprovação célere por parte dos nobres membros dessa egressa Casa de Leis, vestindo assim perfeitamente a hipótese preelecionada no artigo 198 do regime interno da Câmara Municipal de Nimeira. Plenário Vitório Bortolã, ao 5 de junho de 2017. O requerimento de urgência especial está em ordem, não comporta discussão, apenas encaminhamento de votação. Existe algum líder que queira fazer encaminhamento de votação? Não havendo encaminhamento de votação pelos líderes, o requerimento vai à votação. Atenção, senhores vereadores, o painel de votação, registrem seus votos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado. Foi aprovado por todos os senhores vereadores, foi aprovado por 19 votos, 17 votos favoráveis e 2 votos contrários. Darcy Reis e vereador Leomão da Jová Rafa votaram contra. Os demais votaram favorável ao requerimento de urgência especial. Cristão Jorge, cabe justificativa no voto? Requerimento de urgência especial não cabe. Muito obrigado, então. Está encerrada a votação. Questão de ordem, mas, senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Leomão. O meu voto eu não posso nem justificar o porquê eu não votei. Não fica meio... Mas isso é do regimento, então. Eu não posso justificar. Se eu voto... Deixa eu consultar o jurídico da casa aqui. Minuto só. Sessão está suspensa por um minuto. A sessão, o departamento jurídico já esclareceu o nobre vereador. O requerimento de urgência especial tem agora o relator desta matéria, que é a vereadora, professora Carolina Pontes. Sessão está suspensa por 30 minutos para a elaboração do relatório especial. Está reaberta a sessão. Presidente, temos requerimento. Requeremos a presidência da mesa diretora, no termos do inciso 8º do artigo 58 do regimento interno da Câmara Municipal de Limeira, que seja imediatamente encerrado o intervalo regimental, do que trata o artigo 193 do regimento interno da Câmara Municipal, para a votação do projeto de resolução 27 de 2017, de autoria da mesa diretora. Que da nova redação ao caput dos artigos 147 e 155, parágrafo único do artigo 156, caput e parágrafo único do artigo 158, caput do artigo 161, acrescenta o inciso 5 ao artigo 161, altera a redação do parágrafo 5º, do artigo 208, artigo 245, artigo 276, parágrafo 4º, do artigo 298 e artigo 314, da resolução número 4492, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Limeira, para os fins que especificam necessidade de regime especial de tramitação. Plenário-Vereador Vitório Bortolã, ao 5 de junho de 2017, Antônio Franco de Moraes, Cleito Aparecido da Silva, Carolina de Moraes Ponte, Newton César dos Santos e Jorge de Freitas. Feita a leitura do requerimento de dispensa de intervalo, agora... Justificativa. Justificativa. A proposição tem finalidade, o melhor desenvolvimento dos trabalhos. Plenário-Vereador Vitório Bortolã, ao 5 de junho de 2017, Antônio Franco de Moraes, Cleito Aparecido da Silva, Carolina de Moraes Ponte, Newton César dos Santos e Jorge de Freitas. Justificativa. Feita a leitura do requerimento de dispensa de intervalo, agora o secretário fala a leitura do parecer especial. Parecer. Processo número 3065, 2017. Interessado, mesa diretora. Assunto. Projeto de resolução 27 de 2017. Da nova redação, capto dos artigos 147, 155, parágrafo único do artigo 156, capto e parágrafo único do artigo 158, capto do artigo 161, acrescento o inciso 5 ao artigo 161, altero a redação do parágrafo 5º do artigo 208, artigo 245, artigo 276, parágrafo 4º do artigo 298, e artigo 314, da resolução número 4492, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Limeira. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Limeira, relatório especial, nobres colegas, no uso e desempenho das minhas funções legais e regimentais, procedia ao exame do presente projeto de resolução em epigrafia e salvo melhor juízo, a matéria pode prosperar, sendo legal e constitucional. É o meu parecer favorável para ser devidamente conhecido e analisado pelos demais senhores vereadores dessa excelsa Câmara Municipal de Limeira, plenário-vereador Vitório Bortolã, ao 5º de junho de 2017, Carolina de Moraes, Ponte, relatora. Com a leitura do parecer especial, o projeto está apto para ir à votação. Projeto de resolução 27, barra 17, de autoria da mesa diretora, que dá nova redação ao caput dos artigos 147, 155, parágrafo único do artigo 56, caput, e parágrafo único do artigo 58, caput, do parágrafo 61, e acrescenta inciso 5º ao artigo 61, e altera a redação do parágrafo 5º do artigo 208, do artigo 245, artigo 276, parágrafo 4º do artigo 298 e artigo 314 da resolução 44, barra 92, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Limeira. O projeto de resolução 27 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o projeto? Quero discutir, senhor presidente. Com a palavra ao presidente dessa casa, o vereador José Roberto Bernardo. Senhor presidente, Jorge Freitas, amigos, público presente, novos colegas. Foi... tinham muitos requerimentos na casa, muitas moções. E foi feito um requerimento, assinado pela vereadora Constância Félix, para que ampliasse o horário, para que esses requerimentos fossem lidos, porque não tinha tempo dos vereadores falarem. Não tinha tempo de se discutir moção, não tinha tempo de discutir requerimento. Foi feito esse requerimento. Quando desse requerimento, a mesa diretora se reuniu, tentando buscar uma solução. A ideia da vereadora Constância Félix era que uma sessão extraordinária fosse realizada. O regimento interno da Câmara Municipal não permite que se façam extraordinárias. Só a ordem do dia, você pode ter uma sequência, a continuação da sessão, ou então um assunto primordial que vem lá da Prefeitura, para você fazer essa sessão especial. A leitura de requerimentos, discussão de requerimentos e moções, não daria certo. E com isso, a mesa diretora passou a se reunir e buscar uma solução para esse problema. E a solução foi de fazer algumas adequações ao regimento interno da Câmara, com a finalidade de ampliar o período em que ocorrem as sessões camarárias. Dessa forma, dessa forma, altera-se o artigo 147, que prevê a duração máxima destas reuniões, que anteriormente era de quatro horas, elas passam a ter seis horas. Para que isso seja possível, altera-se o artigo 155, passando a estabelecer o início das sessões, às quatro da tarde, e não mais às seis da tarde. O experiente, que era de duas horas, passa a ser de três horas e meia. Então, o experiente vai começar às quatro horas da tarde, às dezesseis horas, e vai até às dezenove e trinta. Até às dezenove, se discute moções e requerimentos. Às dezenove e trinta, é reservado para a tribuna livre. Às sete e trinta às oito, o intervalo regimental. Às oito em diante, vamos ter a ordem do dia. Então, foi ampliado o horário, ampliado o horário, para que os vereadores tenham mais tempo de discutir. Se falava muito que o vereador não estava falando. Então, ele vai ter tempo de discutir, colocar em prática, colocar para os seus eleitores, para o munícipe, o que ele pensa? Tempo suficiente. Então, se buscou um horário, aí pergunta-se, por quê? E o povo? Como que faz o povo? Não temos condições, infelizmente, no nosso regimento, de fazer duas sessões camaradas. O que a gente poderia, é ampliar esse horário. E o que está sendo feito? Ampliando, passando, às quatorze horas. A hora da discussão dos projetos, continua sendo às vinte horas. Das vinte horas em diante. Então, não se discute o projeto, antes das vinte horas. Se discute das quatro, até às sete, se discute requerimentos, moções. Os projetos, que tem a participação, que o povo pode, goste de acompanhar, vai ser sempre às vinte horas. Então, é uma maneira, que a mesa, buscou, junto aos vereadores, um consenso. Fizemos duas reuniões, na sala da presidência, convidando os vinte e um vereadores. Numa reunião, tinha quinze, e na outra, tinha dezesseis vereadores. Foi explicado para todos. Foi dado ideias, pedido ideias, sugestões, a respeito, desse projeto, dessa ampliação. Naquela oportunidade, do requerimento, da Constância Félix, assinar aquele requerimento, vereadores, Cleiton Silva, Estevam Nogueira, Hélder Lúcio de Aniveira, Nilton Santos, Rafael Camargo, Lucineis Bogo, Wagner Barbosa, Marco Xavier, e Vaguinho do Santa Luzia. Mais o doutor Marcelo Rossi. Então, foi isso que nós fizemos. Com o aval, dois vereadores, a mesa diretora, discutiu duas vezes, em duas oportunidades, duas segundas-feiras, esse projeto. E hoje a gente traz, porque urgência especial, já que havia, era a expectativa, de se discutir o mais rápido possível, tinha requerimentos, e mais requerimentos, moções, e mais emoções, o que aconteceu com o Wagner Barbosa hoje, é um caso que não vai acontecer, a partir da próxima semana. Se esse projeto for aprovado, na próxima semana, na próxima segunda-feira, a sessão já começa às quatro horas da tarde. Então, foi por isso, essas alterações, que foram feitas, teriam que ser feitas, para dar mais, vamos dizer, facilidade, para que os vereadores, o parlamento, vereadores, parlassem. Então, foi essa, a intenção da mesa diretora, nessa alteração. Muito obrigado, senhor presidente. E eu peço, o voto favorável, de todos os vereadores. Mais algum vereador, deseja discutir, senhor presidente? Projeto de resolução? Com a palavra, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nossos pares, público que ainda nos acompanha, é óbvio que a cidade cresce, e com ela, com esse crescimento, crescem-se os problemas. e o requerimento, para quem está aqui, tem uma importância ímpar, quando em busca de informações, junto ao executivo, ou qualquer outro órgão, nos dá base, tanto para fazer, e pensar nos nossos projetos, nas novas proposituras, que irão entrar nessa casa, também como fiscalizar o executivo, uma das nossas funções também, e através do requerimento, que muitas vezes, podemos fazer o nosso trabalho. E é óbvio que, com a cidade sempre crescente, crescendo, vai aumentar o trabalho dos vereadores, maiores vão ser os questionamentos. E essa é uma dificuldade que, muitas vezes, a população não tem, mas que os vereadores, dentro dessa casa, tenham conhecimento. São neles que vamos nos basear, e, muitas vezes, numa discussão aqui no plenário, para aquele que não tem uma mente fechada, mas que está em busca de apresentar também soluções ao executivo, no debate, consegue fazer, unir uma informação à outra. Então, acho extremamente salutar. Não vejo como se ver um aumento de horário de trabalho dos vereadores como uma coisa ruim. não podemos, por certo, achar que isto é uma situação que não deva ocorrer nessa casa. Acho que ainda não temos matéria para duas sessões, mas temos já determinado, se sobra pauta da segunda-feira, temos uma extraordinária, ou uma nova sessão para terminar o assunto da ordem do dia. Essa colocação da mesa e esse entendimento da solicitação de tantos vereadores, é a Câmara mostrando a vontade do trabalho que cada vereador tem nessa cidade. Me dá uma parte, vereador? Pois não, pois não, vereador. Vereadora, lembrando que cidades, não só daqui da nossa região, como do Porto de Limeira, no estado de São Paulo, já existem sessões começando às duas horas da tarde. Se a gente pegar a LESP e a Câmara dos Deputados, todas as sessões começam à tarde e vão até à noite. Então, eu não vejo para uma cidade do Porto de Limeira o tamanho da demanda, como a senhora já disse, nós aumentamos duas horas, eu acho que não há problema nenhum, porque fica até importante, como uma vez a vereadora disse, que o parlamento precisa parlar, e aqui nós somos 21 vereadores com 21 ideias diferentes, e nós precisamos entrar no consenso. Então, é muito importante que haja o debate novamente aqui nessa casa. Obrigado, vereadora. Imagina, sempre um prazer, vereador Cleito. Então, eu acredito que a mesa só ouviu os reclamos de todos os vereadores na vontade de trabalhar, e a mesa compete isso. Compete organizar a casa para que o trabalho dos vereadores possa sair. A mesa não compete, a mesa tem a finalidade de facilitar o trabalho dos senhores vereadores. Então, é uma colocação minha pedindo o voto, e tenho certeza que todos aqui os vereadores têm essa vontade de poder fazer com que o seu trabalho tenha mais eficácia na cidade de Limeira. Muito obrigada, senhor vereador. Desejo discutir. Manifesto interesse em discutir também, presidente. O Estevão primeiro. Para a discussão, primeiro o vereador Estevão Nogueira, seguido a vereadora Constância, depois a Carolina Pontes. Boa noite, presidente, nobres pares e público ainda presente. Na verdade, também, e eu creio que essa mudança fará com que tenhamos mais transparência na leitura das matérias. Visto que já foi reclamação na imprensa e até de alguns munícipes que eles não têm como acompanhar a leitura de alguns requerimentos, visto que, às vezes, para agilizar o trabalho, é solicitado para que se leia apenas o número e o autor. E o munícipe e até a imprensa que está acompanhando a sessão, ela não tem noção do que se está tratando, a salvo quando aquele requerimento é discutido. Então, eu vejo que é algo que vai melhorar em relação à transparência da matéria que está sendo tratada, que, às vezes, muitas vezes, a matéria, ela só é recebida e encaminhada para as comissões ou para o executivo. E, se nós tivermos esse tempo para que se leia a emenda, o autor, e quando requerimentos, inclusive, conteúdo desse requerimento, eu acho que vai ser um grande ganho de conteúdo para a sessão camarada. Outra questão também que eu gostaria de tocar é que eu vejo que a população só ganha. Só ganha porque o debate ele vai estar mais rico. Inclusive, amigos vereadores já manifestaram que, às vezes, ficam a sessão sem falar, porque, muitas vezes, não é possível se utilizar daquele tempo da oratória. Agora, com essas mudanças, a oratória poderá ser possível e todos os vereadores poderão expressar suas opiniões, suas ideias, coisas que acham pertinente se manifestar em plenário. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereadora Constância. Senhor presidente, abro os vereadores, plateia que ainda está presente. Eu fico feliz por todo esse processo que nós passamos agora. Já na segunda sessão, a terceira sessão aqui, eu já percebi que nós íamos ter dificuldade. Eu percebo que inicialmente eu achei que era por conta de sermos todos os vereadores, muitos vereadores novos, que estava tendo tudo que é novo, o vereador quer trazer para casa. E aí a gente começou até a pensar que eu achei que ia melhorar, isso ia modificar. Mas aí eu mesmo percebi que eu mesma, pelo contrário, o trabalho foi aumentando e a gente percebe que essa Câmara, pelo menos, eu estou sentindo que as pessoas estão todas muito engajadas. É muito comum uns chegar com um projeto e outros já chegar com o mesmo projeto e não tiveram comunicação. Então eu percebo que é uma Câmara ativa. E aí foi onde eu fiz aquela situação onde eu conversei com vários vereadores para que a gente fizesse uma sessão extraordinária inicialmente, mas também falei com eles que de repente isso podia ser mudado conforme o presidente, porque isso caberia ao presidente decidir. Inicialmente cheguei até a achar que seria as duas horas, como lá na Assembleia era as duas horas e algumas cidades, inclusive, acho que a americana começa às duas horas, a ideia, eu falei, acho que vai começar às duas horas, mas estou feliz com esse horário das quatro horas, eu acho que a gente vai ter o nosso momento de expressar, de discutir, e a população que a gente vai até ele e traz a demanda para a Câmara Municipal, muitos assistem e querem ouvir, quer que a gente fale sobre isso. E às vezes, eu recebi ligação, mas não foi falado nada, foi falado só o número do regimento, do requerimento e não especificou. Então, eu estou assim, bem feliz com esse horário e eu também gostaria de contar com o voto de todos, porque foi uma iniciativa de 11 vereadores, a gente passou aí, 11 vereadores assinaram para que houvesse uma mudança e estou feliz por isso. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra, 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 Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente em exercício, nobres pares, público que ainda nos acompanha. Por óbvio, toda mudança causa estranheza. E é certo que também, até pela justificativa, até pela negativa de dois dos nossos colegas, por óbvio, não será unanimidade. Gostaria, antes de começar a falar sobre essa temática, de parabenizar a gestão dessa mesa diretora, que na pessoa do Zé eu coloco todos aqueles que participam da mesa, que esse é um ato de deliberação da presidência, mas vocês colocaram para todos os colegas em duas reuniões e em mais momentos, para que todos os vereadores pudessem pensar, pudessem ouvir aqueles que costumam acompanhar a sessão, pudessem ouvir os seus colegas, trocar ideia um com o outro. Então, gostaria de registrar, porque nem toda a Câmara tem a felicidade de ter uma mesa diretora que conversa com todos os pares antes de trazer um projeto de tamanha alteração e importância para a casa. gostaria de colocar também alguns pontos que eles são frutos de uma interrogação que creio que todos os colegas têm passado frequentemente. Uma é a questão do custo. As pessoas falam vocês vão trabalhar duas horas a mais ouvir isso, inclusive pela participação do programa de rádio, para vocês receberem mais por isso. Por óbvio, não haverá custo algum, nós estaremos simplesmente cumprindo com as nossas obrigações e nossas atribuições parlamentares. Então, eu acho que deve-se registrar isso, porque é comum que insurjam algumas dúvidas, e essa é uma das que eu tive que responder no decorrer desse tempo. Eu me posicionei publicamente pelas ondas do rádio, também nas minhas redes sociais, e com todos aqueles que vieram conversar comigo. Tenho três alunos que fazem parte do Observatório Social, e muito fui questionada a um segundo ponto, que eu creio que foi a tônica do discurso das pessoas que vieram nos procurar com relação à participação popular. Então, alguns comentários acerca da participação popular. Primeiro, que o expediente é que será acrescido, nós teremos duas horas, então, ao invés de começarmos o debate do expediente às 18h, nós teremos duas horas a mais. Importante que por diversas vezes nós fomos indagados com relação a não fazer a leitura completa do requerimento. E justamente isso acontecia em virtude da falta de tempo. Cheguei até a discutir com algumas pessoas que falaram, ah, então o expediente não é tão importante, vamos cortar o expediente. Não é assim. Existe um processo legislativo de ordem constitucional que deve ser seguido pelas câmaras municipais e por toda a casa legislativa em todas as esferas. E nós não podemos simplesmente cortar o expediente. Nós temos que fazer dele eficiente e eficaz. A possibilidade da leitura do requerimento certamente é algo que nós temos a ganhar. Outro ponto também que foi mencionado e vai ao encontro dessa tônica da participação popular é o fato de que eu, por exemplo, tenho trabalho noturno. Eu creio que muitos também têm esse trabalho noturno porque eu sou questionada por diversas vezes inclusive por alunos universitários o porquê que eles não podem participar se a sessão é só à noite. E para estes inclusive eu sempre registro o convite de participar das comissões porque as nossas comissões dada a pluralidade e o exercício de trabalho cotidiano elas acontecem durante a tarde e durante a manhã. Então nós temos trabalho legislativo tanto no período diurno no período matutino no período noturno a cada assunto pertinente. São comissões permanentes de diversos objetos. Então até há estes que têm essa dificuldade e que como eu também trabalham à noite muito eu sugiro para que participem dessas outras comissões permanentes que fazem parte do trabalho legislativo fazem parte do trabalho da casa. Muitos projetos são votados primeiro nessas comissões aliás a maior parte deles são votados nas comissões permanentes obrigatoriamente pela CCJR e depois vêm para o plenário. essas comissões de elevada importância também acontecem no período diurno. Então essas considerações elas devem ser colocadas porque até defensora de direitos das minorias eu até me pergunto aquelas pessoas que trabalham são só aquelas que trabalham em horário comercial? Nós temos a maioria sim. Isso é indiscutível. A maioria tem aquele horário das 8 às 17 mas nós temos uma gama muito grande que quer participar em outros períodos. Então eu acho que esses pontos eles devem ser colocados eles devem ser enfatizados aqui porque nós estamos trabalhando duas horas a mais em plenário em plenário não significa que nós não trabalhamos em outros momentos nessa casa em outras circunstâncias e em outras das atribuições do vereador. Então é uma possibilidade de aumentar a nossa carga de discussão. Por diversas vezes eu fui uma das pessoas que até não por culpa da presidência mas por culpa regimental e das circunstâncias e de um acordo entre líderes não pude falar e discutir uma moção. Hoje mesmo nós temos uma moção de suma importância a ser discutida que tem opiniões diferentes e divergentes ela é de extrema importância e eu me pergunto se nós conseguiremos até dar vazão a essa discussão. Então ampliar o tempo do debate é de extrema importância. Ok que se colocassem uma segunda sessão no período da noite nós teríamos essa possibilidade verificamos regimentalmente que nós teríamos que nos limitar a esse debate apenas a ordem do dia. Aqui é uma possibilidade de aumentar o nosso expediente que a sessão ela é dividida em várias partes expediente aquela que começará às 16 horas caso seja aprovado aqui nesta casa. Então gostaria de fazer essas colocações fazer essas ponderações e uma outra coisa também valorizar aqueles que estão participando na ordem do dia e que muitas vezes saem daqui acabam perdendo a tônica da discussão porque nós por conta da dinâmica que existe hoje as grandes discussões acabam por volta das 11h30 meia-noite e a tônica dos projetos das proposituras dos parlamentares acabam sendo esvaziadas muitas pessoas já foram embora porque precisam trabalhar no dia seguinte como corroborando o discurso do pessoal que alega a jornada de trabalho então eu acho que essas considerações elas são pertinentes elas devem ser colocadas aqui a título de contribuição gostaria de agradecer de me colocar à disposição também fora do plenário obrigada presidente mais algum vereador deseja discutir o projeto e resolução eu quero com a palavra vereador lemão da jovar rafa senhor presidente vereadores vereadoras público presente feliz as palavras da vereadora doutora professora carol potes mestre votar contra a urgência especial vereadora não significa que votarei contra o projeto porque para quem quer se dedicar ao máximo a população que o elegeu com certeza terá todo o tempo para começar às 16 às 14 ao meio dia terá que ter o tempo porque você não é vereador só das às 16 agora às 22 ou até às 24 você vereador 24 horas por dia que é o que é a nossa função nós participamos como você falou de comissões de debates para atender a população e muitas das vezes estamos atendendo lá no sábado domingo qualquer horário porque a população vê em nós um representante que é o certo do seu anseio da sua necessidade eu também concordo que começar às 16 pode atrapalhar algumas pessoas que gostam de estar aqui e entender o que está falando mas também não ler requerimento e ler só número se a pessoa não acompanhou e não sabe o que está lendo fica aí ouvindo fica aí escutando o número requerimento número 12 não entende nada do mesmo jeito uma hora a mais ou uma hora e meia a mais também não vejo com grande alarde porque se nós vamos poder discutir vai ter que ler o requerimento e ler as perguntas do requerimento vamos conseguir ler novamente uns 10 20 requerimentos por dia do mesmo jeito não vai mudar grande coisa nós vamos conseguir ler 50 requerimentos porque vai aumentar uma hora e meia nós vamos conseguir ler provavelmente o mesmo tanto ou até menos porque vamos ter que ler o requerimento o número e que se não faça mas aí requerimento questão de ordem para que a gente não leia então as perguntas porque as perguntas são importantes aí cada um tem direito de discutir tudo bem que diminuiu o prazo aqui também de discussão então quem sabe a gente vai conseguir vou votar favorável ao projeto porque começando às 16 horas se está bom e vai beneficiar ou para nós parlarmos mais então que façamos um pouco mais de palavra nossa aqui mas que também nós prestemos atenção nos requerimentos porque fazer requerimento para quando pode cortar uma árvore e fazer requerimento para quando vai limpar um terreno dá licença a gente tem que fazer isso em indicação para que não tenha esse monte de requerimento que chega lá no executivo aí vem do requerimento necessário de vir uma resposta boa acaba não conseguindo porque tem 50 requerimentos para responder em 15 dias não dá tempo não tem condições então que também a gente como vereador e os nossos assessores principalmente que é a extensão do vereador que está ali para nos ajudar que a gente possa falar com eles para que não fique fazendo aquela perguntinha porque para a gente mudar uma indicação para um requerimento é só fazer a pergunta então na hora de uma árvore fazamos uma indicação e vamos lá fiscalizar se fez tira uma foto da árvore porque senão fica esse monte de requerimento e os requerimentos necessários hoje eu vi requerimento que já até passou o teor como a gente conversou um dia eu pedi para fazer um serviço ali em frente da Ariel graças a Deus fizeram antes de ler o requerimento foi muito bom para mim é excelente que faça mesmo isso é eficiência até do executivo que bom mas a gente não consegue nem colocar o requerimento também porque eles acabam lendo antes de a gente ler aqui mas que dê tudo certo e não é porque então votei contrário a urgência especial que sou contrário ao requerimento eu sou contrário ao projeto vou votar favorável para que nós possamos então fazer ou demonstrar mais a sociedade mas eu não me envergonho nem um pouco de começar às seis da tarde também porque já acho que a minha parte tenho feito e do meu melhor tenho dado o meu melhor obrigado senhor presidente mais algum vereador deseja discutir o projeto resolução com a palavra vereador Darcy Reis senhor presidente não me espalhe rapidamente eu também votei contra a urgência eu não sou contra o projeto até eu acho que devíamos começar as quatro poderíamos começar as duas mas como existe 21 vereadores e 21 cabeças pensantes nós também temos uma população aí que uns vai ser favorável outros contras mas eu só queria que o projeto transmitasse normal até pelo avançar das horas olha que horas nós vamos votar esse projeto em regime de urgência então eu não sei o que a população pode amanhã depois falar olha votar tipo na carada da noite é um dizer popular aí que às vezes conforme o avançar das horas então eu votei contra a urgência eu sou favorável ao projeto mas no momento pelo avançar das horas eu vi que estava já chegando às 10 horas então eu fui contra a urgência obrigado mas a governadora deseja discutir o projeto de resolução não havendo vai a votação atenção aos seus vereadores painel de votação está aberto registrem os seus votos o projeto de resolução 27 barro 2017 foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário 19 votos favoráveis suspendo suspendo a sessão por um minuto para que seja recomposta a mesa titular sessão está reaberta expressa-se a resolução item 7 da pauta último projeto de decreto legislativo 19 barra 2017 de autoria da nova vereadora Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa que concede diploma de atuação na política sobre drogas nos termos do decreto 20 barra 2015 e da outras providências o projeto não contém emendas e o parecer é favorável o projeto está em discussão algum vereador quer discutir senhor presidente com a palavra vereadora e vice-presidente Mayra Costa senhor presidente e nobres colegas a todos que aqueles que ainda nos assistem é pedir o voto favorável de todos vocês nesse projeto de decreto dos quais cada vereador vai estar homenageando uma pessoa ou reconhecendo uma pessoa na nossa sociedade do qual essa pessoa tem um trabalho voltado à prevenção ou tratamento na questão da dependência química na questão do uso de drogas nós sabemos o quanto essa problemática da adicção ela está sendo tão falada agora que a gente vê toda essa notícia na questão da Cracolândia todas essas ações e nós sabemos o quanto isso é importante para toda uma cidade todo município todo o país do quanto esse problema ele é importante para a nossa sociedade então cabe nesse projeto a gente está reconhecendo as pessoas que sempre estão trabalhando nessa questão ou seja uma maneira da gente incentivar a gente reconhecer a gente chamar essas pessoas incentivar essas pessoas para continuar esse trabalho e justamente essas pessoas que junto a nós vereadores nós a Câmara Municipal nós cobramos no Executivo soluções projetos campanhas o que vamos fazer com o nosso município nessa questão do uso de drogas então assim muito obrigado a todos os vereadores cada um indicou o seu o seu homenageado a maioria deles eu os conheço porque são pessoas que realmente há muitos anos que militam nessa questão de drogas da dependência química e no dia 19 ao dia 26 estaremos na cidade fazendo a semana de concedização da doença dependência química e na sexta-feira 23 é que nós estaremos entregando esse prêmio 23 de junho aqui na Câmara Municipal cada vereador com o seu homenageado muito obrigado continue a discussão eu gostaria de discutir senhor presidente uma palavra vereador Vaguinho eu gostaria primeiramente de parabenizar a vereadora Mária pela propositura desse projeto ela que tem um trabalho árduo referente às drogas muitas vezes ama mais esta causa do que a própria família briga tanto por esta causa e defende com muito amor e muito já foi se falado nesta casa no dia de hoje referente a esses trabalhos que algumas pessoas desenvolvem dentro do município algumas são do poder público mas a grande maioria é de voluntariado que fazem esse trabalho e fazem com amor com carinho em prol do outro então na realidade eu gostaria de parabenizar a vereadora doutora Mária pela propositura desse projeto obrigado senhor presidente continue a discussão não havendo ele vai a votação projeto decreto legislativo 19 barra 2007 já pode ser votado senhores vereadores e vereadoras está encerrada a votação projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário obrigada a todos encerrado a votação partimos para a discussão da moção sessão está supensa por um minuto moção de protesto número 73 barra 2017 moção de protesto ao excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo Geraldo José Rodrigues Alckmin filho para que revogue a decisão de regulamentar o uso de banheiros por identidade de gênero nas escolas do estado de São Paulo pediu para discutir Cleiton Silva senhor presidente nobres pares público presente quando eu fiz essa moção foi no dia uns 3, 4 dias após essa nota que saiu no site da secretaria de educação dizendo que os alunos poderiam usar o banheiro conforme identidade de gênero eu queria pedir eu coloquei uma imagem eu queria pedir para colocar a imagem para mim por favor se possível eu vi essa semana essa matéria transgrávida e seu marido se preparam para aumentar a família fala o nome deles aqui são pais gays e vivem em Portland quando eu vi essa essa matéria eu falei nossa caiu por terra tudo que o Levi Fidelix falou naquele debate em 2014 aí eu falei não eu vou olhar certinho eu vou pesquisar aí eu tentei entender o que significa isso daqui se vocês verem ali tem um moreninho e um loiro o moreninho é o que está grávido e o loiro é o outro pai na verdade esse moreno era mulher essa mulher pensou que era homem começou a tomar hormônio masculino e virou um homem e começou a se relacionar com mulher de repente essa mulher não esse peraí errei desculpa esse rapaz era mulher quer dizer essa pessoa era mulher de repente essa mulher pensou que era homem tomou hormônio e virou um homem que gostava de mulher de repente esse homem não gosta mais de mulher ele gosta de homem e daí ele começou a gostar de um outro homem que também gostava resumindo não entendi nada para gerar filhos tem que ser um relacionamento heterossexual então ali é uma mulher e um homem se a gente for colocar em questão sobre os banheiros especificamente nós vamos colocar aqui em questão os banheiros nós temos hoje quatro milhões milhões de alunos na rede estadual e 395 alunos que usam o nome social dentro desse montante esse número de 395 acho que é 365 395 representam 0,000 0,0009 0,0009 dos estudantes então a gente está fazendo a gente não o governo do estado está fazendo algo e será como foi falado aqui que conversou com a população para fazer essa essa lei será que conversaram com esses pais será que esses pais sabem que a filha dele de 11 anos de 12 anos vai usar um banheiro junto com uma irmã de 17 18 será que esses pais foram informados porque se eu fosse informado eu seria o primeiro a ir na escola porque quando se formam no terceiro ano já tem 16 17 anos isso é se não reprovarem nós tivermos reprovação ainda tem um aluno de 18 19 anos imagina ou então o inverso o meu filho de 12 anos e uma mulher entrando no banheiro isso fere isso fere isso fere a a convenção americana de direitos humanos seu artigo 12 onde o Brasil é signatário que diz que os pais tem direito que seus filhos recebam educação religiosa e moral que estejam de acordo com suas próprias convicções nós não podemos aceitar isso nós não podemos aceitar se a gente aceita que isso comece pelo banheiro daqui a pouco nós estamos entrando com ideologia de higiene dentro das escolas e aí vamos lá eu trouxe um material aqui ó que chegou em minhas mãos esse livro na quinta-feira só que daí o Eduardo Bolsonaro deputado Eduardo Bolsonaro estava em Nimeira e ele pediu pra mim o livro e eu dei pra ele eu havia ganho da doutora Daniela é um livro se você olhar é um livro até inocente Enquanto o sono não vem isso aqui foi liberado pelo MEC pra todas as bibliotecas das escolas viu tem uma história aqui que é a triste história de Heredegauda aprendi a falar o nome lemão eu vou contar um pouquinho dessa história da Heredegauda eu já contei pra alguns vereadores que na quinta-feira estava aqui vocês já ouviram essa história eram três filhas de um rei todas as três eram belas mas a mais belas de todas Heredegauda se chamava um dia seu pai disse queres casar comigo e serás minha esposa e sua mãe a nossa criada vamos parar aqui um pouquinho vamos parar aqui um pouquinho o pai quer casar com a filha isso é incesto e ainda a mãe vai ser criada o pai quer casar com a filha vereadora Constância e fazer a mãe de criada mas vamos continuar aqui vamos continuar a menina pelo menos é sensata isso não querido pai isso não pode ser prefiro ficar fechada do que ver minha mãe criada então o rei mandou construir três torres e trancou Heredegauda dentro só comendo carne salgada e sem beber água aí na outra na outra parte fala que ela estava procurando alguém pedindo água e ela avistou suas irmãs na praia e disse queridas irmãs me dê um copo de água as irmãs responderam não damos um copo de água para você não porque o papai nos jurou pela ponta da espada se te dermos água bem primeiro tortura da filha que não quis casar com ele e aí depois as outras também ameaça a ponta da espada eu acho que eu ouvi alguma coisa aqui no debate do escola sem partido na ponta do fuzil acho que é a mesma coisa depois o fascista sou eu vamos continuando vamos continuar aí ela pede para a mãe olha o que a mãe fala e ela estava chorando já lágrimas e sangue ô querida mãe me dá um copo de água ela não pode te dar um pingo de água porque seu pai jurou a ponta da espada se eu te der um copo d'água e aí continua a história depois ela cede as tentações do pai será que isso é uma história uma criança de 5 6 anos enquanto o sono não vem eu já pedi esse livro esse livro está chegando para mim será que isso é será que nós temos que debater esses assuntos dentro de sala de aula será que nós temos que falar de ideologia de gênero em sala de aula e essa minha moção nós vamos nós vamos ter na quinta-feira lá na assembleia legislativa acho que é quarta ou quinta com todos os deputados que são contra que são principalmente da bancada da família eu esqueci o nome do deputado que encabeça eu esqueci o nome e vai levar todas as moções que várias cidades inclusive a moção de lá de protesto contra o governador eu acredito gente que existem muitas coisas que a gente precisa pautar na escola mas não a ideologia de gênero criança não consegue pensa se o meu filho por exemplo meu filho de 10 anos consegue distinguir isso aqui eu não entendo eu não entendo porque que pessoas querem esse debate sendo que na convenção americana de direitos humanos diz que esse é direito do pai e eu tenho comigo aqui também contra esse livro um projeto meu que diz a respeito a censura de material público aqui na casa tramitando eu acho que foi pedido revisão de parecer eu queria que fosse revisado logo porque o que eu temia aconteceu evento todo sujo de ovo uma peça teatral do circo teatro Guaraciaba vai acontecer no teatro Nair Belo quinta-feira às 19 horas é uma das mais importantes companhias circenses do Brasil completou o ano passado 70 anos de história chegou hoje no meu gabinete isso tá em comemoração em comemoração propõe a circulação de um evento a vental todo sujo de ovo um espetáculo para reflexão e discussão pela primeira vez um grupo de circo e teatro monta um texto com a temática LGBT aí discorre aqui depois fala que no final vai ter uma discussão com o psicólogo Gerson Rodrigues sobre deixa eu achar aqui onde está eu sigo reflexões aqui propósito de levar arte, alegria, reflexão história e tradição num único espetáculo no espetáculo propomos uma palestra de bate-papo com o psicólogo Gilberto Rodrigues que vai falar sobre educação sexual censura 12 anos gente não dá pra acreditar que aqui na nossa cidade a Secretaria de Cultura com o apoio da Prefeitura vai fazer um debate LGBT com crianças com crianças não é pra se aceitar isso é por isso que eu fiz aquele aquele projeto de lei criança não é adulto não dá pra não dá gente não dá pra tolerar eu peço a vocês que aprovem essa moção que nós levamos a frente e peço também o parecer desse projeto criança não é adulto já foi dado favorável foi pedido revisão vamos votar esse projeto também pra nós coibirmos pra nós coibirmos e protegemos as nossas crianças onde já se viu gente tá acontecendo na nossa cidade perguntaram pra mim se não tava acontecendo na nossa cidade tá acontecendo sim e eu vou defender a família a todo custo então fica minha nota de repúdio a essa a essa nota a essa nota da por favor por favor por favor por favor a essa nota da secretaria o qual libera o banheiro para identidade de gênero então por favor peço que vocês votem favorável a essa moção obrigado presidente por favor dá pra manter o respeito por favor por favor eu peço por favor por favor qual a palavra Mirdo Lanche dispenso Estevam Nogueira a palavra o vereador Estevam Nogueira excelentíssimo presidente nobres colegas público que nos acompanha eu antecipo meu voto favorável a essa moção Cleiton porque eu imagino eu tenho um filho de quatro anos e ele na escola e ele na escola ele frequenta o banheiro certo e lá na plaquinha do banheiro tem banheiro masculino banheiro feminino eu não vejo outro gênero porque aquilo que eu acredito tá que é a Bíblia Deus falou assim a Bíblia fala assim e criou-se o homem e a mulher eu não vejo um meio termo não vejo não vejo não vejo outro aparelho os médicos vão concordar comigo não vejo outro aparelho né que a pessoa vai lá fazer suas necessidades não vejo a mulher tem o seu e o homem tem o dele tá já que é pra rasgar o verbo a gente rasga o verbo então eu antecipo meu voto foi uma atitude impensada se foi por decreto ou se foi só uma nota na internet independente do que foi se foi uma nota só né pra incitar a discussão então fez a sua parte incitou nós estamos nos posicionando quanto a isso e eu não aceito e tem mais se você quer abrir um estabelecimento escolar em qualquer lugar a vigilância sanitária vai exigir de você o banheiro masculino e o banheiro feminino agora a vigilância sanitária vai ter que então exigir o terceiro banheiro aí eu digo digo o seguinte como é que nós vamos adaptar as escolas que já existem como é que vamos vamos ter que mexer no projeto arquitetônico de tudo não é verdade quando você constrói uma uma escola ou quando você pede autorização pra utilizar né um espaço pra fazer uma escola você tem que atender a norma e a norma diz que você tem que ter um banheiro masculino banheiro feminino banheiro pra funcionários masculino feminino banheiro pra deficientes e você sabe disso porque você trabalha num departamento você trabalha num departamento que fala e que regra isso que normatiza isso então tem que ter um banheiro masculino e um banheiro feminino dá pra senhora respeitar e através desse cartão é registrada a solicitação de cópias dá pra senhora respeitar por favor o solicitante e também o nome do servidor dá pra senhora respeitar os vereadores dá pra senhora sentar por favor o processo completamente controlado pelo sistema o que proporciona maior segurança e o maior controle das cópias extraídas as cópias só serão realizadas com a apresentação do cartão que foi entregue para todos os departamentos da casa para falar sobre os benefícios dessa novidade nós vamos falar com o presidente da casa o Zé da Mix Zé quais são os benefícios que esse controle trará para a câmara a verdade é que o controle de cópias então quando você quer abrir um estabelecimento escolar você tem que respeitar banheiro masculino feminino para funcionários para estudantes para cadeirantes deficientes físicos então é regra é norma tem que sair da norma entendeu então antecipa o meu voto meu voto vai ser favorável a moção em repúdio a essa normativa a essa nota ou esse decreto que saiu porque não está certo eu não quero que o meu filho que frequenta escola pública ele tenha que ser tem que correr o risco de um aluno se sentir mulher e aí eu não sei e aí ele queria usar o banheiro certo fica aqui o registro do meu voto que vai ser favorável e a minha posição e espero que respeitem espero que respeitem assim como te respeito respeito sua opinião com a palavra o vereador Rafael Camarco boa noite seu presidente nobres pares público presente primeiramente eu tomei a decisão de compartilhar com vocês a ideia até porque não está claro ainda para mim vou entender melhor a decisão do governador e quero já antecipar que da minha parte não existe nenhum preconceito da área de homossexual de lésbica eu tenho vários amigos que são gays e a questão aqui não é a sexualidade dos alunos eu acredito que o governador tem muito mais assunto teria muito mais assunto para trabalhar em São Paulo e na rede de ensino como a qualidade da educação o uso da droga dentro das escolas os salários dos professores então existem outros assuntos para o governador se se mostrar para o estado de São Paulo falta funcionário na rede pública como que nós vamos controlar a entrada então de meninos e meninas em banheiros eu entendo que o governador não sei se é de hoje que ele tomou essa decisão mas desde 2010 né mas assim agora entrou em vigor 15 de maio 15 de maio então eu gostaria apenas uma parte aí vereador uma parte só para explicar na verdade existe uma lei aprovada acho que em 2010 isso muito bem que fala sobre a denominação nominação social e a pessoa escolhe ela faz um requerimento para que ela esteja seja identificada como seu nome social pois bem mas veja bem a distorção dos fatos foi divulgado sim no site da do governo do estado que os banheiros da escola da rede devem ser usados de acordo com a identidade de gênero ou seja criou-se uma situação incitou-se um debate desnecessário porque a lei já está sendo cumprida conforme o Cleito falou que existe 365 ou 395 alunos que estão sendo tratados já com o seu nome social apenas isso mas que foi incitado o debate foi continuando só o raciocínio e obrigado pela explanação eu queria agora que a gente fizesse uma reflexão libera-se na escola estadual o banheiro transgênero é unissex tudo bem então nós vamos ter que ter o banheiro em todas as repartições daqui para frente e eu acredito que o Brasil hoje existem outras mas existem outras prioridades para ele como pessoa e ele como gestor existem outras prioridades para ele pôr em prática no estado de São Paulo basta olhar a qualidade do ensino do estado basta olhar para onde esses alunos estão indo a hora que termina o terceiro colegial qual é a qualificação dos alunos eles estão conseguindo passar em universidade pública não estão porque fica muito mais uma guerra de gênero e estamos esquecendo é guerra partidária é guerra política agora é guerra ideológica num momento que o Brasil deve se unir eu estou aqui nessa casa escutei que eu sou vagabundo sou chamado de vagabundo espera um pouquinho está todo mundo reclamando do país mas em algum momento alguém já teve a humildade de chegar e falar vamos conversar então eu estou tendo sabedoria agora de entender que o governador simplesmente tomou uma decisão que pode não ter sido de hoje mas vamos olhar os números pronto estão indo os alunos do terceiro colegial da rede do estado não estão não passa na prova e muitos estão saindo sem saber ler escrever não sabe fazer regra de três então agora a gente falar de banheiro veja bem não sou contra a decisão sexual tenho vários amigos como a Fê tenho vários amigos bem sucedidos como médico não quero aqui jamais me interferir e também não concordo a decisão é de cada um e nós como gestores e homens públicos temos que respeitar a decisão e o direito das pessoas a única coisa que eu não admito é simplesmente tornar uma opção sexual como modelo a ser seguido os direitos do cidadão eles existem e o estado deve garantir isso a lei já tem isso se moram junto duas mulheres num determinado tempo se há separação já tem o direito adquirido depois para compartilhar os bens se existe uma ofensa em cima de alguma pessoa já existe lei para condenar a homofobia entre outras discriminações agora a gente querer tornar uma opção que é somente da pessoa como um modelo a ser seguido isso eu não concordo mas dentro do banheiro infelizmente eu vou esperar eu vou ler melhor e vou procurar saber através de pessoas e gestores também na área da educação como está acontecendo isso aqui em São Paulo no estado de São Paulo para que eu possa trazer esta casa que eu não tive ainda a oportunidade de entender o que realmente está acontecendo mas de antemão quero deixar aqui um conselho se é que o governador vai não sei se vai ouvir mas que existem outras prioridades para ele tratar numa recessão numa crise então fica aqui fica aqui o meu voto favorável e que e que o governador repense aí dessa decisão obrigado senhor presidente com a palavra o vereador Lemão do Jeová Rafa senhor presidente vereadores vereadoras público presente que pena Cleito que o Eduardo Bolsonaro levou o livro embora senão pode pensar que você fez é como algumas pessoas vivem dizendo por aí que isso aqui são invenções quando você traz uma coisa aqui são invenções mas o livro vai chegar e todos nós vamos ter gastando dinheiro público para falar certas coisas vamos ver se a gente consegue né bom meu voto logicamente que é favorável a sua moção não tem nem o que pensar primeiro porque apesar do estado ser laico eu posso ter a religião que eu quiser e crer no que eu quiser então eu estou muito tranquilo e grito bater perna ficar gritando falando não afeta em nada não vai mudar o meu pensamento em nada e nada eu acho até uma falta de educação quando eu vou falar alguma coisa as pessoas ficam aí gritando se esguelando porque eu tenho que ouvir quando vem nesse plenário e seu presidente fala 10 minutos 5 minutos sou obrigado a escutar graças a Deus parece que tem está tendo uma visão dessa câmara e vamos ter alguma chance de falar após esses 5 10 minutos que o pessoal fala é porque está insuportável isso a pessoa vir aqui esguelar gritar falar um monte de besteira e eu sou obrigado a levantar e ir lá comer o lanchinho porque acabou o nosso horário que eu possa ter direito que eu possa ter direito escola de novo é lugar é lugar para ensinar matemática português história coisa que os alunos saem lá o vereador Rafael sem saber é igual o nosso tempo que você ia lá na biblioteca fazer o trabalho agora você aperta um botão lá sai o trabalho pronto pronto e a pessoa nem nem sabe que assunto que é e aí não sabe fazer 2 mais 2 soma na matemática na calculadora então que nós possamos sabe o que acontece saiu uma nota hoje ou sexta-feira sábado que todo mundo pode tomar a vacina contra a gripe só que eles esqueceram de falar que os municípios não tem a vacina o estado não tem a vacina então essas pessoas ficam sentadas em vez de sair a campo como muito de nós ou quase ou todos fazem atender o povo coisa que as pessoas ficam sentadas e não sabem o que está acontecendo depois ficam fazendo essas coisas sensacionais todo mundo tem que tomar a vacina aí foi no posto hoje não tinha vacina ou se tinha não tinha para todo mundo por que algum esperto aquela pessoa super capaz que está lá sentado decidiu que todo mundo vai tomar a vacina é mais ou menos igual isso esse cidadão aí que deve que para estar lá tem que ter uma certa cultura é decide e não fez essa pergunta que a senhora falou aí consultou o povo para fazer isso ou só vamos consultar o povo para mudar o horário da câmara horário das 16 horas vamos consultar o povo vamos consultar o povo para as 16 horas mas daqui não precisa consultar não porque daqui tem que nortear o que eu o que eu tenho que aceitar eu não vou aceitar olha só doutor Rafael respeitar é uma coisa coisa que é coisa que essas pessoas não respeitam a gente não respeita a minha posição respeitar é a minha obrigação porque é assim que eu aprendi respeitar as pessoas a minha mãe me deu educação e meu pai eu tenho que respeitar o meu pai até hoje é chamado de senhor e minha mãe de senhora porque isso eu aprendi ter respeito se não quer chamar agora é outro tempo o meu tempo é assim tem que respeitar respeitar as pessoas mas essas pessoas não querem respeitar o meu posicionamento não é que por isso eu respeito eu tenho que concordar eu tenho que concordar que a pessoa tem faz isso ou faz aquilo legal legal vereador Cleito a pessoa era mulher resolveu ser homem legal legal é o direito dela de repente ela resolveu casar com um homem e ficar grávida mas peraí então ela mudou o que ela é hoje então eu não sei e também é opção dela sou obrigado a respeitar respeito mas concordar mas jamais me dá uma parte e quem sou eu para fazer isso eu sou uma pessoa que tem os mesmos direitos que você sem educação tem fica gritando aí quando eu estou falando é o mesmo respeito é a mesma coisa é a mesma coisa que eu tenho o direito de falar que eu não aceito com você sem educação que é tem o direito de ficar falando aí gritando aí se você quer falar pega cinco minutos vem falar aqui vem falar aqui tá bom se você quiser se você quiser não fique gritando aí tenha respeito comigo que eu fui eleito eu tive coragem e fui eleito você infelizmente não foi porque não teve voto suficiente fique na sua fique na sua fique na sua me dá uma parte vereador pois não eu estava aqui pensando comigo na hora que você estava falando aí daquele caso daquele rapaz que engravidou vamos pensar na nossa lei hoje vamos pensar na nossa lei os dois são pais vai nascer uma criança quanto tempo essa pessoa vai ter para ficar com a criança dela afastada e perante a lei hoje eu acho que é seis dias o pai tem para ficar com a criança cinco dias se for uma cesárea tem que ficar de quarentena gente é ridículo concordar com isso obrigado vereador seu presidente eu quero só dizer que eu tenho posicionamento e medo nenhum de pessoas que vem aqui meia dúzia de seis falando assim em português meio é gritar pode gritar pode falar pode processar jamais não nasci vereador e se Deus quer nem vou morrer vereador eu estou vereador enquanto eu estiver eleito pelo povo vou tratar e vou fazer o que o povo pelo que o povo me colocou aqui defender a família a família a família é a coisa mais importante no tempo do comunismo tentaram destruir o que o povo queria com a guerra matando hoje descobriram que entrando nas escolas fazendo coisas que não competem a eles e sim que destrói a família colocando caraminhola nas crianças que estão em formação de quatro anos com uma revistinha linda assim Heredegalda pôs até um nome interessante aqui por aqui confunda as crianças vamos ver Heredegalda se você não casar comigo o pai falando para ela e aí é bonitinho e interessante enquanto o sono não vem para a gente contar para as crianças já pensou você contar isso para a sua filhinha que interessante olha só e uma criança tem o pai como herói agora estão querendo colocar o pai como marido e depois ainda colocar a mãe de escrava de criada isso que é legal e é por isso que as pessoas vêm aqui vereador Creito gritar olha e o que tem de ver isso daqui não tem nada a ver vai corroendo vai cortando vai pegando pedacinho é é é mas tranquilo fica tranquilo nosso papel nós vamos fazer nós estamos no caminho certo nós estamos com a verdade e contra a verdade pode haver grito pode haver o que quiser que nós estamos tranquilos e perante Deus principalmente porque tudo isso é passagem 70, 80 anos o que passar disso é enfado e canseira se eu estiver errado naquele dia estou errado agora ai daquele que achar que está certo estiver errado vamos ver o que vai acontecer obrigado senhor presidente o estado é laico mas graças a Deus eu tenho a minha convicção e a minha religião e creio em Deus com a palavra a vereadora Carolina Pontes excelentíssimo presidente nobres colegas público que ainda nos acompanha bom eu confesso que todo toda a pauta que eu tinha levantado acerca dessa moção parte dela se esvaiu e eu saio daqui hoje muito entristecida não pela aprovação iminente que se vislumbra dessa moção mas pelo desrespeito e pela exaltação dos ânimos pela falta de equilíbrio de todos os lados de todas as partes na minha opinião eu acho que nós vivemos em uma turbulência hoje e uma intolerância com relação a tudo que nos é diferente que beira esse colapso todo que vivemos com relação a essa moção primeiramente eu só gostaria de colocar que tecnicamente ela é uma moção de protesto mas no seu teor eu vejo mais como uma moção de apelo gostaria de pontuar algumas questões que eu considero oportunas com relação a essa propositura de que já existem dois documentos legais um é o decreto de 2001 que fala sobre a intolerância e fala sobre penas relacionadas as pessoas que praticam gestos e atos de homofobia entre outras entre outros desdobramentos e em 2010 tivemos um enunciado relacionado a Câmara de Direitos Humanos e eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos do meu município sou estudante na área de Direitos Humanos enquanto advogada e é uma orientação esclarecendo tecnicamente para que aqueles que adotaram o nome social por previsão legal que estes possam fazer a utilização do banheiro para que eles não se sintam diferentes dos demais isso foi abordado inclusive em uma matéria em um documentário realizado sobre trans que foi veiculado pelo Fantástico salvo engano e existem documentários científicos e técnicos relacionados a orientação sexual porque nós nos valemos muito da expressão opção de forma equivocada é uma orientação e com relação a isso nós temos vários documentários acerca do assunto e realmente para quem não viveu ou quem não participa é difícil de compreender é difícil de aceitar mas é necessário que se respeite eu não professo da fé religiosa evangélica mas tenho total respeito às igrejas evangélicas total respeito inclusive aos trabalhos realizados por todas as denominações religiosas o estado é laico e de fato cada um tem direito de escolher a fé que professa agora a minha preocupação e falo isso com todo respeito os vereadores alemão e vereador cleiton sabem no sábado mesmo eu estava na companhia de ambos visitando uma igreja da denominação do meu colega Anderson Pereira estava lá na assembleia e sou espírita por formação cardecista mas eu acredito que todos têm alguma palavra a contribuir então com todo respeito à igreja evangélica e a toda e qualquer denominação religiosa falei inclusive para o pastor na ocasião de seu aniversário que muitos líderes religiosos hoje fazem pela sociedade aquilo que o poder público não consegue fazer então tenho meu respeito por todos os evangélicos mas eu tenho uma preocupação muito grande quando nós misturamos as nossas convicções pessoais com os ditames da lei a lei ela existe para acompanhar a transformação social isso está no espírito das leis nós temos a lei para se modificar e a possibilidade de modificá-la é por isso que nós estamos aqui reunidos para elaborar leis e discutir leis nós temos a legislação como um condão modificador acompanhando as transformações da sociedade a lei se movimenta porque hoje nós temos essa questão na sociedade a ser resolvida e a resolução disso passa por um crivo de difícil manifestação um crivo de difícil como que eu posso dizer instrumentalização do fato é a questão do pertencimento daquela pessoa que nós não conseguimos entender as razões mas que ela nasceu como homem se sente mulher fez essa tomou essa decisão judicialmente inseriu aquele nome social porque ela já não consegue se entender em um corpo de homem sendo mulher ela está caracterizada como mulher ou vice-versa e ela precisa frequentar uma sociedade que hoje destila preconceito em sua maioria destila uma cultura de ódio na maior parte das vezes e essa pessoa ela só quer frequentar o banheiro ou o local em que ela não se sinta ameaçada ninguém está falando para colocar uma criança de 5, 6 anos e se vocês lerem os objetos que foram discutidos aqui hoje fizerem a leitura do decreto existente e do enunciado da comissão existente de direitos humanos se vocês fizerem a leitura atenta ninguém está falando para colocar uma criança de 7 anos uma menina no banheiro de um menino não é isso talvez a forma que tenha sido colocada na internet ou que tenha sido veiculada tenha sido de forma precipitada equivocada assim como nas redes sociais nós vamos lá e colocamos tantas coisas e sabemos que temos que identificar fonte temos que identificar o outro lado a questão é que nós estamos debatendo algo que o governador nem se pronunciou acerca deste ponto nós da questão do acompanhamento do enunciado da Câmara de Direitos Humanos com relação àqueles que já fizeram a inserção do nome social e assim são por documento caracterizados poderem fazer a utilização de um banheiro em que eles não sejam agredidos e ameaçados frequentemente gostaria apenas de tentar contribuir com esses dados e de verdade sem demagogia eu acho que nós temos que nos atentar um pouco mais com relação a esses escritos nós temos que nos preocupar um pouco mais com relação ao nosso palavreado e eu digo nós eu me incluo porque muitas vezes eu me exalto nesse plenário também a questão é que nós estamos incentivando e fomentando uma cultura de ódio com essa exaltação com expressões que eu tenho certeza que não são próprias daquilo que o vereador por exemplo aprende na igreja você chegou a mencionar que é ridículo determinada circunstância você usou essa palavra talvez seja ridículo na opinião do vereador eu entendo que ver uma cena daquela seja ridículo na opinião do vereador mas para quem está passando por aquilo é muito sofrimento pelos pais é pelos os pais podem achar muito sofrimento eu acho que muitas vezes nós nos exaltamos e colocamos palavras que não são próprias daquilo que nós acreditamos ou daquilo que nós professamos observem que eu estou me valendo da expressão nós eu não me coloco aqui fora desse grupo todos nós temos convicções e temos paixões muito fortes e acreditamos e defendemos e queremos defender aquilo que acreditamos mas eu acho que a forma que tem sido escolhida tem sido muito perigosa e principalmente quando ela parte daquelas pessoas que estão elaborando as leis discutindo as leis que vão ser aplicadas na nossa sociedade talvez eu não tenha conseguido esgotar tudo aquilo mas eu gostaria de agradecer e terminar minha fala por aqui vamos lá a vereadora Erika Tanque senhor presidente nobres pares esses assuntos já há tempo vem à tona nessa casa muitas vezes com debates acalorados e muitas vezes injustos porque creio que aqui nós não estamos falando de nenhum filho pelo menos que eu saiba dessa casa e sabemos o amor que temos aos nossos filhos mas e se fossem os nossos filhos é uma preocupação porque quando esse vem a tônica novamente e é colocada algumas algumas formas de pensar e aqui eu espero que a gente sempre consiga entrar no acordo para o bem de todos e quando é todos é todos não podemos simplesmente excluir aqueles que são diferentes não é isso que aprendemos nem na religião evangélica nem na católica nem na espírita mas entendo algumas colocações feitas na casa e de alguns receios nesse caso na moção de hoje ela tem erros tem sim começa como uma moção de protesto pede para que revogue seria de apelo e termina como moção de repúdio então temos um erro material sim mas mais que isso temos legislação nesse estado não cabe a nenhum daqui dizer que desconhece e vou dizer quanto aos termos não quanto a intenção mas aos termos citados nessa nessa moção que eu peço que tenham muita prudência mais uma vez a minha palavra prudência considerando que a implementação dos chamados banheiros de gênero representam um enorme risco para a segurança e a saúde das crianças e adolescentes o critério subjetivo para uso dos banheiros nas escolas dará ao abusadores nós estamos falando daquelas crianças ou dos adolescentes que vão até o banheiro mas os abusadores eu permito daqui a pouquinho por favor pode dar uma interpretação dúbia e quando fala considerando que no Brasil temos um exemplo de uma escola de Belo Horizonte que tentou realizar o experimento em pouco mais de um mês de implementação dos banheiros de gênero os resultados foram péssimos meninas contraíram infecções em seus órgãos genitais e quase foram vítimas de abuso pode ser considerado preconceito porque parece que o homossexual o travesti sofre de uma doença então eu fico muito preocupada com os termos dessa moção além da pouca informação que essa casa tem sobre essa determinação ou essa essa ação do governo do estado fico preocupada com os termos aqui lembrando que na lei 10.948 de 5 de novembro de 2001 no seu artigo terceiro são passíveis de punição o cidadão inclusive os detentores de função pública civil ou militar e a toda organização social ou empresa com ou sem fins lucrativos de caráter privado ou público instalado nesse estado que intentarem contra o que dispõe essa lei e essa lei trata de um assunto que pode ser entendido dentro dessa noção então senhores na hora da redação por favor tomem muito cuidado e falo aqui tomem muito cuidado a todos os vereadores que votarem favorável a essa lei porque essa moção é uma propositura oficial da câmara e não creio na minha concepção não sei na concepção de outros se ela não está redigida mesmo que a intenção não seja essa redigida de uma forma que possa dar um entendimento diferente ao posicionamento dessa casa só me dá uma parte um minutinho vou terminar o raciocínio já lhe permito sim quanto ao livro quando o senhor começou a falar começou a ler eu vi retratado ali nem me veio na cabeça outra outra maneira talvez a minha forma de pensar eu estava vendo talvez um escritor não sei o resto do conteúdo um escritor tentando mostrar para uma menina vítima de abuso sexual ocorrido dentro do seio da casa e ela não precisa aceitar isso que isso não é normal que essa criança essa menina ela não vai substituir o lugar da mãe vejo muito mais a questão de um socorro a uma criança que muitas vezes não entende porque tem uma confiança tão cega no pai porque é amor e se vê vítima de abuso e às vezes pode ter uma conotação assim se a gente lê com outro olhar você Cleiton lê de um jeito quando eu comecei a escutar eu entendi de outro que é um falar para uma menina que pode estar sofrendo de um abuso sexual dentro de casa e a gente sabe que acontece infelizmente que ela não deve passar por isso que isso não é correto são olhares diferentes que a gente precisa muitas vezes entender essa é a minha colocação desculpa pode falar vereador Cleiton infelizmente essa menina no final aceita por querer beber água os desejos do pai mas sobre aqui é até interessante você falou acontece esses abusos dentro de casa concordo que acontece a senhora há de convir comigo também quando eu coloquei considerando a implementação dos chamados banheiros de higiene representa um risco à segurança das crianças se a senhora for numa escola hoje estadual existem adultos 18, 19 anos fazendo o nono ano primeiro colegial segundo colegial e que impede esse adulto de mudar o nome social dele sendo ele um pedófilo e entrar no banheiro feminino para olhar o corpo das meninas de 11, 12, 13, 14 anos que estão se formando que esse pedófilo também existe a senhora de convir comigo também existe então é sobre isso que eu quero falar a gente tem que fazer algo mas a gente também como a senhora ponderou os riscos aqui nós temos que ponderar esse risco também que há esse risco eu não estou sendo ofensivo a nenhum homossexual como o Rafael falou também eu tenho vários amigos homossexuais tenho vários e respeito e eles me respeitam em relação ao meu filho só um 10 segundinho em relação ao meu filho se ele fosse homossexual coisa que não vai ser porque eu estou ensinando ele moralmente eu ensinaria ele ser igual ao Clodovil porque o pai e a mãe dele ensinou ele respeitar as decisões dele e defender a família obrigado vereador não tenho de nada vereador não tenho a concepção de família acho extremamente importante e a concepção de família para mim é aquela que eu julgo a minha família não quanto a religião acho extremamente importante acho religião extremamente importante na na luta contra a homofobia contra a violência a mulher acho extremamente importante então a minha colocação é essa pois não vereadora érica eu entendo todas as suas palavras e o seu entendimento como foi dito outro dia aqui esse foi vou estou igual o Ronei falando já posso não concordar com nenhuma das suas ideias mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las como você disse sobre Belo Horizonte é o seu entendimento e eu até tenho que respeitar como você disse da heredegal é o seu entendimento mas eu acredito que uma criança de 4 5 anos ela não entende assim ela não entende assim porque se ela já está sendo abusada já está sendo ela vive num mundo de medo e não acho uma história para a criança e vou e só voltando sobre o filho o meu filho se a minha também tiver uma outra opção sexual eu vou amá-lo como pai até o final mas jamais vou dizer que ele está certo vou falar todo dia para ele para ele para o namorado dele vocês estão errados vocês estão errados amar é a minha função eu pus no mundo vou ter que ser responsável até o final pelo amor que nós temos aos nossos filhos obrigado vereador imagina sempre muito pontual no que fala muito obrigada Toninho Franco senhor presidente nobres colegas público ainda está presente no ano passado a gente acabou tendo um debate sobre ideologia de gênero sobre essas itens todos e agora surgiu também essa moção da qual eu quero estar votando favorável porque de forma nenhuma eu posso aceitar que banheiro seja de uso no caso comum e a pessoa que estiver sentindo-se homem ou mulher se ele mudar na hora ele pode mudar de gênero na hora que ele quiser não existe ele pode ser homem agora mulher agora mesmo ele pode mudar então eu não posso compactuar com essa atitude aí do governador então estarei votando favorável a moção esse é o meu posicionamento não não concordo mesmo de forma nenhuma e que haja banheiro de uso comum homem para mim é homem mulher mulher isso também não discriminando está certo não querendo discriminar ninguém tenho também muitos amigos homossexuais né e não existe de forma nenhuma em parte alguma na intenção de discriminar alguém estarei votando favorável a moção serei breve seu presidente só quero comunicar que amanhã às 10 horas da manhã eu tenho uma reunião com o secretário de educação estadual doutor Renato Nalini e vou trazer uma elucidação melhor para os vereadores porque vou perguntar a ele pessoalmente agora quero dizer que votarei a favor da moção sou contra porque não vejo condições nesse momento de implantarmos nesse molde que está sendo debatido no momento que apenas uma declaração ele vai usar o banheiro não se ele fizer uma operação se ele se cadastrar com um nome social diferente aí até sim até eu posso até concordar porém afronta aqueles que não aceitam é notória é claro que existe alguns sodomistas aí que são apoiadores e vão espernear até o fim porque querem plantar essa sodomia absurda no meio da população porém fica aqui então o meu repúdio e o meu voto a favor da moção viu Cleiton e amanhã estarei frente a frente com ele vou debater vou falar e vou expor a minha a minha posição então leve a moção por favor posso até levar já levo a minha posição contrária e digo a todos os senhores que por ser contrário a instalação do banheiro com a ideologia de gênero não significa dizer que nós odiamos ou somos contra alguém contra homossexual contra lésbica até agora lá na minha igreja quem quem está frequentando Ronaldo Esper não é mais gay está lá ele não foi expulso da nossa igreja pelo contrário foi abraçado acolhido e veio aos microfones e disse olha a partir de hoje não sou mais gay ué qual o problema qual o problema não tem problema nenhum agora digo a todos vocês nosso mundo está de ponta cabeça levando para o lado do lado espiritual da coisa já que falaram na própria pode ter várias religiões espíritas evangélico católico messiânico mas bíblia só tem uma só e lá está escrito que no final dos tempos o filho estaria contra o pai o pai estaria contra o filho haveria guerras rumores de guerras tremores de terra e nós presenciaríamos coisas horrendas e é o que está acontecendo a mudança do natural e para quando acontece isso a apaga espiritual vem sobre a face da terra é o que nós estamos vendo o mundo se transformando numa Sodoma e Gomorra está amarrado isso daí vou votar a favor uma parte pastor e até para com os ânimos mais calmos falar que apesar da nossa posição de tomarmos posição expressarmos a nossa opinião de maneira nenhuma nós deixamos de amar as pessoas porque foi esse o mandamento que Jesus deixou que amemos o próximo como a si mesmo então da mesma forma que eu amo meu filho amo minha esposa amo os meus entes queridos também amo essa pessoa que conforme já foi dito optou por uma orientação diferente seria será estão sendo muito bem recebidos nas igrejas muitos conforme o pastor falou mudam de opinião voltam e convergem para o natural então embora tenhamos posicionamentos muito enfáticos quanto àquilo que nós acreditamos não deixamos de amar ninguém e mas conforme o vereador alemão falou sempre apontaremos que aquela atitude não está correta e assim queremos que não está correta Anderson Pereira presidente amigos vereadores apesar do avançar do horário eu quero lembrá-los que nesta noite nós estamos vivenciando um dos momentos memoráveis da democracia eu pude acompanhar as palavras e os argumentos da minha amiga companheira de bancada vereadora Carol Pontes e peço venha a ela para divergir o que é absolutamente normal do parlamento absolutamente normal do estado democrático de direito e absolutamente normal no PSDB e na democracia da qual vivemos muitos muito ouvimos discutir aqui a questão de ser gay não ser gay de orientação sexual de gênero quando o objeto da discussão do requerimento presidente é o fato de você poder ou não de ter ou não autorização para usar o banheiro de acordo com a sua orientação sexual e aí eu vejo os comunistas socialistas batendo palma uma patifaria uma covardia dessa com o ser humano e com a bíblia sagrada que é a regra de conduta e fé de todo cristão até do espírita até do espírita a bíblia sagrada é a regra de conduta e fé e sabe o que diz lá presidente que Deus fez homem e mulher que Deus fez macho e fêmea o salmista diz ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união a bíblia sagrada diz que nós devemos amar uns aos outros nós não estamos aqui dizendo que nós não amamos os homossexuais que nós não não amamos aqueles que definem e tenham ao longo de sua vida mudado a sua orientação sexual nós estamos aqui dizendo que nós discordamos daquilo que é colocado daquilo que foi colocado na lei os agentes públicos os agentes políticos eles tem a obrigação sim e aí eu peço eu peço vênia para a vereadora Carol nós temos a obrigação sim de colocar a nossa orientação nossa ideologia nosso pensamento ideológico na lei apesar de vivermos um mundo globalizado o vereador alemão foi muito feliz na colocação dele aonde o anormal parece ser normal aonde o errado passa a ser certo isso é tudo ideologia comunista socialista que nossas crianças estão aprendendo desde lá de trás depois vem aqui nesse plenário e fica batendo palma e nem sabe o que está sendo discutido nem sabe pouco sabe o que está sendo discutido presidente agora como é que nós vamos concordar da pessoa mudar o seu nome o homem muda o seu nome e começa a frequentar o banheiro das mulheres gente senhores vereadores o órgão genital dele continua sendo de homem ou de mulher continua sendo o mesmo como é que nós vamos compactuar com uma sem vergonhice dessas como é que nós vamos compactuar com uma sem vergonhice dessas senhores me desculpem senhores me desculpem a questão aqui não é religião a questão aqui é vergonha na cara é educação é coisa que vem de berço pode bater palma comunista pode bater palma socialista pode gritar eu não sou covarde eu não tenho medo da sua ideologia eu tenho as minhas convicções e se eu tivesse no parlamento nacional brigaria fazer a frente com a minoria sim porque eu tenho certeza que pais e família sendo espírita católico apostólico romano sendo cardexista sendo qualquer outra religião seja budista seja lá o que for eu duvido que compactua com o sem vergonhice de ficar dividido no banheiro de acordo com ideologia de gênero com identidade de gênero senhores olha o que nós estamos discutindo aqui hoje nesse parlamento é um momento memorável sim senhor mas vamos vamos ter um pouquinho de bom senso olha o tempo que nós perdemos discutindo isso para mandar uma moção de apelo para o secretário de educação do estado porque ele autorizou a legislação autorizou você dividir o banheiro com pessoas de outro sexo ora andemos pelados todos para a rua então tiremos as roupas andemos pelados para a rua como é que pode então quer dizer que eu tenho que usar o banheiro vereadora Érica eu não estou dizendo que pelo amor de Deus eu amo a todos eu amo o homossexual eu amo o heterossexual eu tenho a obrigação de amar então quer dizer que eu sou obrigado a usar o banheiro e ver uma mulher fazendo xixi do meu lado porque ela mudou de nome senhores senhores me desculpem se exagerei mas é sem vergonha se sim e existe um plano espiritual por trás disso existe algo além de tudo isso porque se a família fosse valorizada se nós não ficássemos nos preocupando com orientação sexual de um ou de outro se nós nos preocupássemos mais com as coisas mais importantes dessa vida do que ficar discutindo aí a orientação sexual se nós dessemos mais valor as questões espirituais que estão por trás de tudo isso nós teríamos uma sociedade muito melhor e que não perderia tempo com essas atitudes comezinhas que os comunistas e os socialistas estão implantando lá fora perdão presidente muito obrigado desculpa um possível exagero com a palavra a vereadora Luboco com a vereadora Mayra Costa seu presidente nobres colegas vejo uma situação assim uma discussão que a minha opinião pessoal é que o Brasil não está preparado para isso nós não temos educação suficiente para essa discussão assim como eu falo que mesmo em São Paulo onde nós temos a melhor medicina do mundo mas nós também temos a pior medicina do mundo e isso acho que vai para todas essas questões em discussão de gênero educação sexual opção sexual seja lá como cada um aqui vem a dizer é a mesma coisa eu que lido com a questão da dependência química o que é que a gente vê nós somos um país plural de uma intensa pluralidade logicamente com intensos preconceitos isso é acho que é a principal verdade que nós temos no Brasil nós somos um país ainda de intensos preconceitos mas a gente vai para a Europa e aí a gente está vendo pessoal matando em nome de Deus esses atos terroristas e aí como nós vemos o quanto nós somos capazes a que extremos nós podemos chegar eu que lido com a questão da dependência eu deixo claro porque quando a gente fala dependência comove quando a mãe quando bate na carne mas quando a gente vê na população em geral é noia é vagabundo é maconheiro é cachaceiro é pinguço né esses são os nomes que essas pessoas recebem né aí está a discussão da Cracolândia o prefeito João Dória tem razão? não tem razão daria a gente ficaria uma noite aqui discutindo se o que ele fez lá na Cracolândia foi certo ou foi errado né então assim a minha opinião pessoal é que nós não temos condições eu acho que isso a gente não pode levar para o lado pessoal eu acho que isso a gente não pode levar para a questão religiosa porque isso é uma questão de um respeito mútuo né é um respeito imenso lógico que nós temos sim a fala com o Rafael a fala do Anderson a fala da Carol eu acho que nós todos temos razões nas nossas falas sim porque querendo ou não é difícil em determinados momentos a gente separar né o que é uma educação que eu tive como o Lehmão teve que o Cleito teve é difícil a gente separar a questão religiosa lógico que é difícil a gente se eu vivo na igreja se eu vivo na palavra de Deus óbvio que mesmo na hora de elaborar leis a gente sabe que isso é difícil então assim o tempo por favor está encerrado o tempo na próxima quinta-feira a doutora Mária terá mais 13 minutos para falar e a Lubogo e a gente vota a moção está encerrada a sessão desta segunda-feira próxima quinta-feira quatro horas da tarde a nova sessão para a gente votar a moção quinta-feira quatro horas da tarde uma boa noite a todos obrigada obrigada e a segunda-feira e a segunda-feira